Esse corte é um oferecimento, ó, de Adaptogen, o melhor Whey do mercado, qualidade incomparável. Corre lá, usa o cupom Rafa, que é 15% em todo o site. As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlã. O link tá na descrição. Caramba, e Raí, mano, a gente vê aí que você cuida de bastante meninas e tal, e a maioria tem sucesso aí no esporte, né? E cara, uma das suas assinaturas é o glúteo das meninas, certo? Mano, eu já quero começar com uma pergunta boa aqui, cara, pelo menos ao meu ver. Qual exercício que você acha que não pode faltar pras meninas que querem deixar aquele glúteo-gota mesmo, de verdade? Cara, essa é uma pergunta que eu recebo, assim, com uma frequência bem alta, inclusive nas caixinhas de perguntas e tal. Não existe nenhum exercício que seja, ah, caramba, esse aqui é indispensável. Esse exercício muito provavelmente é individual. Ó, pra uma pessoa pode ser elevação pélvica, pra uma pessoa pode ser agachamento búlgaro, pra outra pessoa pode ser levantamento terra. Porque tem questões de afinidade com o movimento, tem questões de afinidade com a energia do próprio movimento ali. Tipo, normalmente a galera que gosta de terra é uma galera mais agressivona, uma parada mais pesada. A galera da elevação pélvica já é um pessoal um pouco mais contido. Às vezes também não, tem uma galera que entorta barra também. Então, tem muito dessa afinidade e também algumas questões de distribuições ósseas, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um tronco muito maior do que as minhas pernas, a mecânica de alguns movimentos vai mudar. Eu tenho alguns ajustes mecânicos no corpo e aí pode causar uma dozinha na lombar, um desconforto em algum movimento que em outro não causaria. Então, não tem muito, tipo, um exercício específico, sabe? E principalmente, cara, porque hoje se a gente for puxar pro lado da ciência, a gente não tem muitos comparativos. Até porque os cientistas, eles nem se preocupam muito com isso. A ideia não é saber qual é o melhor exercício, mas sim o que vai proporcionar o melhor pro seu aluno com uma série de ferramentas mais abrangente. Então, tipo, eles não ficam perdendo tempo. Ah, vamos ver quem é melhor pra hipertrofia glúteo, agachamento, elevação pélvica. Aconteceu de fazer isso porque, enfim, existiu um estudo que foi divulgado e que existe uma desconfiança de que esse estudo não seja real, porque a metodologia dele é muito esquisita. Não sei se você conhece o estudo que eu estou falando. A metodologia dele é muito estranha, sabe? Está parecendo que foi algo construído, que não foi algo que aconteceu, é o que alegam, não sei. E, por conta disso, fizeram um outro estudo fazendo a mesma comparação de agachamento e elevação pélvica pra poder mostrar o que seria o resultado real com uma metodologia mais adequada, com um aparelho de avaliação mais adequado e etc. Então, se você parar mesmo pra ver a evidência, você não vai ver muita preocupação de o que é melhor e o que é pior. Mas sim o que funciona e o que não funciona. Entendeu? Então vai sempre ser comparado, tipo assim, agachamento com grupo controle. E esse grupo controle normalmente não treina. Sim. Vamos ver o que é que hipertrofiou. Qual foi a diferença disso aí, entendeu? Mas não há. Vamos comparar agora agachamento com like press. Pode ser que daqui pra frente comece a se gerar uma curiosidade sobre esse assunto de comparação de movimentos por conta de alguns artigos que tem saídos sobre hipertrofia regional. Que antigamente se acreditava que um músculo hipertrofiava de uma ponta a outra, independente do tipo de movimento que você fizesse, não importa a variação que você fizesse. Então, inclusive, o fisiculturista sofria muito preconceito por conta disso, porque a galera mais teoricônica ficava, cara, não precisa dessas variações, não muda em nada, o músculo hipertrofia, a ponta a outra, etc. E o fisiculturismo, desde sempre, falou assim, não, não é assim. Eu consigo enxergar não só o sentimento da musculatura trabalhando diferente, como também visual. Então eu consigo sim modular, o fisiculturismo sempre defendeu essa linha. E recentemente, não tem muito tempo, assim, você está começando a chegar nessa resposta também. Opa, se eu faço algumas mudanças, principalmente mudanças mecânicas ali no movimento, eu sim posso hipertrofiar uma região específica do meu músculo, não necessariamente o músculo por completo, mas um feixe dele, a parte mais superior, mais próxima da origem, mais próxima da inserção. Então, por conta desses achados atuais, muito provavelmente daqui a pouco comecem a comparar um exercício ou outro, mas não para saber qual hipertrofia mais, mas sim se tem mudanças na região que é avaliada. Por exemplo, esse artigo que mostrou agachamento e elevação pélvica, eles mediram a região superior do glúteo, a região média do glúteo e a região inferior do glúteo. E eles viram qual dos dois movimentos teria uma hipertrofia mais significativa em cada parte. Foi observado, por exemplo, que o agachamento tem uma hipertrofia muito mais significativa na região inferior do glúteo, que seria a parte da gota. Já a elevação pélvica, ela tem uma hipertrofia mais similar entre todas as porções. E aí vem um outro ponto também, que a gente vai buscar nas evidências também, que as evidências que mostravam com relação ao cálculo de torque máximo para glúteo máximo e também a eletromiografia, mostravam um resultado parecido. Entendeu? Que o glúteo máximo tinha um trabalho maior lá na região mais inferior do movimento, onde ele está completamente mais alongado, a elevação pélvica teria um trabalho mais constante dessa contração, tanto quando ele está mais alongado quanto quando está mais contraído. E a gente começa a entender que talvez a eletromiografia, talvez, bem grande, um talvez, bem grande, talvez a eletromiografia, a ativação muscular, seja um possível guia para a gente entender o que é a hipertrofia, aonde. Entendeu? E aí para um iniciante talvez não faça tanta diferença, né? Não, na verdade para um iniciante eu digo que com certeza não faz diferença. Mas aí quando chega no nível de um atleta de alto nível, principalmente no nível pró, que a gente vê, porra, o atleta precisa melhorar a porção inferior do dorsal. Isso, é um negocinho assim... E inclusive recentemente acabou de sair mais um estudo que aborda também algo que é muito falado no fisiculturismo, que é sobre o que a galera fala, tipo assim, ah, comigo funciona. Eu nunca fui muito a favor dessa frase, tá? Eu sei que ela tem sim suas aplicabilidades, eu não tiro o poder disso. Eu acho que existem certas coisas sim que é muito individual e que para você funcionou e para mim não vai funcionar. O motivo eu não sei, só sei que aconteceu. Eu sei que isso existe, mas para a maioria das coisas a gente acaba confundindo muito causa com correlação. Tipo assim, acontece muito de ir no fisiculturismo, você começar a utilizar uma coisa, acontecer um resultado e você automaticamente atrelar essas duas coisas. Mas você esquecer de tudo que você fez em volta. Ah, eu comecei a tomar um estano, meu físico ficou mais denso. Mas você não parou para ver que você começou a dormir melhor, você está se hidratando bem, você treina mais pesada, a dieta está melhor. Você não parou para observar isso, entendeu? Então é a diferença de causa e correlação. E aí acaba que essa frase do, ah, comigo funciona, tem muito disso, de confundir causa com correlação. Entendeu? E isso acaba gerando ali certas dúvidas na cabeça dos atletas. Até para a gente é complicado ter que ficar explicando isso. Fica parecendo até que a gente é teoricão, que não leva a sério a prática, é foda. Explicar essa situação é bem difícil. Mas aí a gente começa a entender que, tipo assim, esse lado empírico, esse lado de teste pessoal, ele pode ser mais explorado. E como eu estava falando, acabou de sair uma evidência mostrando que os resultados, quando a gente vai avaliar, por exemplo, um grupo de estudo lá, que foi, por exemplo, hipertrofia do quadríceps. E você pega o resultado de cada um, cara, uma diferença monstruosa, assim, sabe? É muito variado. Logicamente, quando a gente vê o artigo, a gente vê o valor médio. Então, a gente tem uma linha mais uniforme. Mas se você pega o resultado de cada pessoa, é uma variação, assim, sinistra, cara. Muito monstruosa mesmo. Às vezes, chega a ter a situação de ninguém ter tido o mesmo resultado. Entendeu? Então, tipo, pode ser que aconteça. De, ah, comigo funcionou. Entendeu? Isso pode vir a ser uma justificativa boa mais na frente, inclusive, para a prescrição de treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho